Olha só, a fim do ano letivo tá chegando, né? Pra muitos alunos é hora de correr atrás do prejuízo. Por isso, a salvação pra conquistar boas notas é recorrer ao reforço escolar. Há pouco menos de um mês pra acabar as aulas, a atenção é toda voltada para os cadernos e livros. Para passar no vestibular de medicina, que pra Maria Luísa é um sonho, primeiro ela tem que concluir o ensino médio com notas máximas. E pra isso, está fazendo até cursinho fora do período de aula. Sempre tem alguma matéria que a gente tem mais dificuldade, né? Então, que a gente tem que correr atrás agora no final do ano pra poder se dedicar totalmente ao vestibular. Por isso que a gente procura esses cursinhos preparatórios mesmo para podermos conseguir passar no vestibular. Onde ela estuda, por exemplo, a procura pelo reforço nas disciplinas de matemática, física e química aumentaram 70% nesses últimos meses. Nós acreditamos que nunca é tarde, mas na verdade nosso trabalho está pautado numa avaliação diagnóstica onde todos os professores fazem essa avaliação com os alunos, identificam as suas fragilidades e depois criam um plano de ação. Em função do tempo que ele vai ter até o seu próximo compromisso, em função até a sua próxima prova. Mas pra alcançar as boas notas nessa época do ano, vale de tudo. Inclusive, ajudar os colegas, como se fosse a própria professora. A Cláudia, além de aluna, é a monitora da turma. Quando eu estou ajudando eles, eu também vou estudando durante a explicação. Então fica bem mais fácil na hora da prova, tanto pra mim quanto pra eles. Às vezes a fala do aluno é uma fala diferente da fala do professor. Então eu acho que funciona e a gente tem notado, principalmente nos nossos grupos de estudos que acontecem no período da tarde. Essas aulas acontecem na medida que a gente sente a necessidade de poder estar vindo aqui. Tem dia que eles vêm sem o professor. E se pra muitos o medo de não conseguir passar de série nessa altura do campeonato ainda é um problema, os professores dão dicas de como se empenhar e não desistir. A disciplina é um ponto fundamental, porque a maioria dos alunos não tem esse ritmo de estudo. Então é isso que a gente vem tentando impor aos alunos. Porque é muito mais fácil você tirar suas dificuldades ao longo do período do que deixar tudo de uma vez. justamente esse período de recuperação final, que é a chegada do fim do ano, a gente vê aluno aí desesperado, mas ainda dá tempo.